Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Henca e estou aqui para mais um vídeo, hoje mais um react, trazendo por bulerias do Coraito Chico. A gente tem investido também nesse âmbito do flamenco, é um grande nome do flamenco aí, que eu também não conheço tanto, conheço poucas coisas a respeito, mas estou aqui para ouvir junto com vocês. Esse foi o pedido do Javier Garcia, como você pode ver aí abaixo, e você também pode fazer o seu pedido, sua sugestão aí nos comentários, pode pedir qualquer artista, banda, qualquer música, desde que tenha violão inserido no contexto, tá bom? Se você quiser conferir outros reacts aqui do canal, deixei um card aqui em cima com a playlist com todos os vídeos, tá bom? É importante falar também que em relação às sugestões, as músicas que tiverem pedidos de mais de um inscrito, elas vão passar na frente, eu vou trazer mais rápido aqui no canal, tá bom? Então, se você vê alguma música que você gosta, que alguém já sugeriu, pede ela de novo que eu trago ela mais rápido. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva aí no canal e também ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E vamos lá pro react! Ó, Moral e Tutico por Gulerias. O vídeo mais antigo. Antes de começar aqui, já dá pra ver que, como o Paco, como outros violonistas aí, também preferem a microfonação pelo microfone mesmo na boca do instrumento. Que é onde você pega a sonoridade mais real mesmo, mas vai pegar toda a ambiência e os harmônicos produzidos pelo violão. E você aí que quer tocar violão, que gosta de violão, claro, deve gostar porque está aqui nesse canal. Então, você pode conferir na descrição o link para o meu site, profodrencar.com.br, onde você vai encontrar minhas redes sociais, que tem diversos materiais de violão gratuitos, inclusive, e também os meus cursos de violão, tá? Então, confere lá. Espero poder te ajudar. Vamos continuar? Tem um som mais estridente, assim, mas é por conta da captação de áudio da época, né? Isso aqui é mais antigo, você pode ver até que a TV, a tela é quadrada mesmo, que é para aquelas televisões, pensando na imagem antiga, né? Dos tamanhos dos televisores. Então, com certeza a captação tem uma outra qualidade. Você vê o som um pouco mais estridente, puxado, realçando mais agudos, mas por conta disso, né? E ele, aparentemente, já toca também que nem o Paco, perto do rastilho, né? Então, fica mais agudo ainda. Nossa! Que legal! Ele, aparentemente, gosta bastante desses ataques rítmicos, né? Eu não sei se isso é o... Acredito que isso que é o rasgueado, né? Se eu não me engano. E aí 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 Eあれ O que é interessante esse instrumento de percussão Ele faz uma sonoridade Que faz esse boom Parece com Não sei Tem a impressão que é como se fosse água Ou como se fosse também Aquela cabaça Que fica no berimbau Ele tem um efeito parecido Só que mais grave Interessante essa percussão Eu não tinha visto até então E aqui voltamos com as percussões Com os batedores de palmas Os paulistas Os Provavelmente os percussionistas Então você pode ver Que as palmas inclusive Elas intercalam Não é a mesma rítmica Que todo mundo está batendo Elas meio que se completam Fazendo um joguinho rítmico Bem interessante O Moraito Chico Parece que tem uma Destreza Bem presente Ele também tem uma precisão bem grande Você pode ver que é tanto nas melodias Ele transita muito rápido entre as melodias e os ataques rítmicos Que você tem a dinâmica mais alta, mais forte e mais baixa, mais fraca Quase em sequência Várias vezes aqui nesse começo Então bem legal Bem interessante Porque revela o domínio aí do intérprete Nossa, metralhadora, né? Festas de outono Eu não sei o que é esse festival Se é alguma coisa característica, tradicional Da região Se alguém souber Coloca aí nos comentários também, né? É muito importante você dar uma olhada aí nos comentários Que sempre tem um inscrito Trazendo mais informações Às vezes sobre a história Às vezes alguma coisa sobre o Moraito Chico Eu também já fiz o react do Diego Del Moral Que é filho dele, inclusive Acabei não fazendo essa relação na época Mas agora já cabe colocar aqui E eu convido você a participar Ou participar Ou pelo menos ler os comentários Que aí você vê que tem muito mais coisas a agregar aí Acaba sendo o pacote completo react E os comentários e sugestões aí dos inscritos Que aí você vê que tem muito mais coisas a ver Que aí você vê que tem muito mais coisas a ver E bonito esses acordes aqui, né? Então apesar de ser esse puxado no agudo A gente estranha às vezes um pouco Por conta das gravações atuais, né? Mas dá pra ver aqui uma qualidade incrível Na interpretação dele, né? A participação Uma técnica assim Cara, é um grande nome também Que às vezes de repente não é tão internacionalizado, né? Não chega a tantas regiões Eu mesmo demorei muito pra conhecer ele Já tinha ouvido falar dele há pouco tempo atrás Mas não faz muito tempo atrás Inclusive E são grandes músicos aí Que deveriam ter um destaque de repente maior, né? É que o Flamenco acaba ficando mais restrito mesmo Nos seus países de origem, né? No seu país de origem mesmo Do que no resto do mundo, né? Acaba sendo uma coisa mais regional Talvez uma coisa mais específica Acaba não atingindo tanto Aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente até tem várias pessoas Que são entusiastas do estilo Mas a gente acaba não conhecendo tanto Porque tem um universo próprio esse estilo, né? Tem toda uma divisão rítmica Uma sequência de técnicas Tem uma harmonia específica Tem toda uma forma de interpretar, né? É muito interessante Continuando Muito legal Olha o contraste com a parte anterior, né? A contraste Wow E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Muito legal mesmo Muito legal Uau Umas aberturas bem Trabalhosas, né? Caramba, que fantástico! E aí você vê também que ele segura o som sozinho, a música segura sozinho, só nesse violão. Tem a percussão, tem as palmas também que fazem o conjunto da obra, mas assim, não tem o baixo, não tem a bateria, não tem um outro violão, um teclado, é o violão só, fazendo toda a parte harmônica e melódica. E a percussão é até muito, como é que eu posso falar, ela é sempre muito repetitiva, não que isso seja uma coisa ruim, não é, não é a questão disso, é a questão que muitos dos ataques rítmicos também são do violão, o cara meio que segura toda a ambiência, toda a música em si sozinho. Então é um trabalho excepcional, muito legal mesmo. Você conhecia já o Moral do Chico? Gostou desse React? Já conhecia essa música? Você quer outras músicas dele também? Pede aí nos comentários. Qualquer outra informação que você tenha, também coloque lá nos comentários para outros inscritos também ficarem sabendo. E eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito você que ficou até o final, e até o próximo React. Até mais!